E aí, gente, tô aqui hoje pra mostrar pra vocês que acabou de chegar, que é Fazendo Meu Filme Volume Único. Pra quem não sabe, Fazendo Meu Filme Único é uma edição comemorativa de colecionador que a gente resolveu fazer pra comemorar os cinco anos da série Fazendo Meu Filme. Porque agora, no dia 23 de setembro, faz cinco anos do lançamento de Fazendo Meu Filme Único, ou seja, de quando nasceu a série FMF. Então, resolves fazer mesmo uma edição bem especial pra poder marcar esse aniversário. Bom, vou mostrar aqui pra vocês primeiro. Isso daqui é uma caixa, tá? Pra guardar o seu livro. E a caixa ficou bem fofa que colocamos os elementos, né, das capas dos outros livros atrás também. E agora eu vou mostrar o livro em si. Ele é de capa dura, ó. É enorme, bem pesado. Ele tem 1168 páginas. Então, assim, é muito Léo e Fanny, né? É muito amor mesmo. É, vou mostrar ele aqui por dentro, né? Por fora, se você já viu, ele é rosinha por dentro também. Tá bem fofo o acabamento dele. E aqui dentro tem um detalhe. É, as páginas são amareladas. Muita gente gosta de páginas assim, né? Porque nos outros volumes as páginas são brancas. Eu, na verdade, não ligo pra isso. Eu acho que branco, amarelo, cor-de-rosa, né? Tem que botar o que tá dentro dele. Mas muita gente me falava isso, que gostaria que as páginas fossem amareladas. Então, tá aqui. Páginas amareladas, capa cor-de-rosa. É, a caixa toda fofa, né? Pra quem quiser ter essa comemoração dos 5 anos da série na estante. E, de diferente, na verdade, ele só tem uma apresentação que eu fiz aqui, bem no comecinho. Contando pra vocês um pouco sobre esses 5 anos. Porque quando eu comecei a escrever, fazendo meu filme, em 2005 ainda, né? Porque ele foi lançado em 2008, mas eu escrevi a maior parte dele em 2005. E eu nem imaginava, né? O que que viria a partir dali. Eu achava que quem ia comprar o meu livro iam ser as vidas amigas pra me fazer feliz. Porque elas nem iriam ler, né? Só que a minha mãe já tinha lido, uma amiga e minha prima também. E elas que me instigaram, procuram editora, lança, lança e tal. Então eu acabei, né? Consegui uma editora alguns anos depois. Lancei, é... 5 anos atrás. E, na época, eu não esperava que... eu não achava que ele seria uma série. Na verdade, quando eu terminei de escrever, me deu aquela vontade louca de continuar. Só que, né? Eu não sabia o que que ia dar direito e tal. Fiquei com aquela ideia na cabeça. Mas só depois, quando eu lancei, os leitores começaram a me escrever, pedindo a continuação. Que, então, eu resolvi colocar aquele em prática. Escrever, eu fazendo meu filme 2. Escrevi super rápido, porque a história já tava toda na minha cabeça. Mas, então, eu já sabia que seria uma série. Eu já tinha ideia todinha, né? Pra série na minha cabeça. Inicialmente, seriam só 3 livros. Não que fosse terminar daquele jeito que o 3 terminou. Eu já tinha aquele finalzinho, igualzinho o 4 na minha cabeça. Mas, é... o recheio cresceu muito, né? A Fanny e o Léo tinham muita história pra contar. Acabou que o recheio cresceu muito. Se eu tivesse mais tempo, teria saído até o volume 5. Mas, não. Eu acho que... Eu fiz a história do jeitinho que eu queria. Eu terminei do jeito que eu queria terminar. Dei pra Fanny. O melhor final feliz que eu acho que ela poderia ter. E, tá tudo aqui agora, nesse livrão. A história do Léo da Fanny. E, a partir de setembro, esse livro vai estar nas livrarias de todo o país. Lançamento oficial na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. No dia 31 de agosto. Às 3 da tarde. Vou estar lá no estande do Educa Estudial Autêntica. Quem quiser saber os meus outros horários na Bienal, vou estar lá também no dia 6 e 7 de setembro. Visita o meu site, paulapimenta.com.br, na área de agenda. Tem lá os estandes, os horários. Tudo explicadinho. Tá bom? Então, é isso. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. O meu Fazendo Meu Filme, volume único. Edição de colecionador limitada, né? Acabou. E... Depois, só no de 10 anos, né? Outra comemoração dessa. Então, é isso, gente. Espero que vocês gostem do meu livrinho, tanto quanto eu. Beijão! Tchau! Me senti...